A gente era tão feliz jogando isso, pra você ver né cara, naquela época não tinha essa pescurinha de Ai os gráficos estão ruins, ai a jogabilidade não é boa, oura eu lembro até hoje Caralho 32bit que foda velho Faz review de Terraformers, a JBC tá lançando Meu cara eu já fiz o review de Terraformers, inclusive se você quiser assistir, clica aqui ó, clica aqui Você tá no celular? Também tá no computador e clica aqui Ou você pode entrar no canal e ver Terraformers O volume 1 já tá no canal, o volume 2 eu já li e logo logo estará no canal também Então é só clicar aqui e aguardar viu Cadê o link? Tá aqui Um dos primeiros a comentar Um dos primeiros a comentar É só um dos primeiros a comentar, estou feliz, sacanalho, o primeiro a comentar Primeiro a comentar, primeiro a comentar Na boa, não sejam assim E o número meu de que realmente dá valor para os fãs, não aquele valor que os artistas dão que eles chamarem a atenção Dá pra ver que realmente se emociona quando é reconhecido pelos fãs ou amigos Continue assim mano, você vai longe Seu fã, Lucas Machado de Fortaleza Não é questão de valorizar fãs cara, é questão que eu vejo todos como amigos sabe Então eu acho que a pessoa que não valoriza os amigos não é uma pessoa digna de ter nada Eu não considero essa coisa de fã Inclusive eu até falo que tipo, às vezes eu xingo algumas pessoas Por exemplo, o cara que me xinga Ai não, você fez o top 10 abertura de Naruto Mas a sua primeira não combina com a minha Então vai tomar no seu cúma, não vai tomar no cú você Acabou, é assim A gente devolve na mesma moeda velho, acabou Agora se a pessoa não concorda com a sua top 10 Eu acho que a primeira é essa e aquela, pelo menos a minha consideração Pronto, você falou, poxa, então essa é a sua consideração bem bacana Mas o meu top 10 é esse Acho o seu top 10 legal, respeito a sua opinião Mas a minha opinião é essa Se você quiser mostrar pra mim o porquê que você acha o seu primeiro melhor caminho com argumentos Sinta-se à vontade Agora se for pra xingar, meu querido Eu nem xingo mais, eu nem perco mais tempo xingando Porque eu acho que o tempo que eu perdia discutindo com essas pessoas que não gostam do meu trabalho É o tempo que eu poderia estar gastando pra conversar com as pessoas que gostam do meu trabalho Então eu aderi uma postura diferente Quem viu na página do Facebook viu que eu apaguei todas as postagens Apaguei do grupo também Porque o canal tá tendo, como eu posso dizer, uma reformulação Então eu vou mudar algumas coisas no canal Mas vamos dar pra melhor aí Quem curte o meu trabalho vai gostar bastante Primeira vez aqui, acho que o Ace nunca vai me responder Você não faz pergunta, velho Vai, fica meio difícil, inclusive Se vocês quiserem ter sua pergunta respondida Você não usa mais o Facebook, você não usa o YouTube Você usa o Twitter É só você entrar no seu Twitter mesmo Posta lá na sua timeline com a hashtag Eu quero saber Eu vou procurar pela hashtag Eu quero saber Então faça sua pergunta lá no Twitter Que eu já estou separando perguntas pro próximo Eu quero saber Então faz uma perguntinha da hora Perguntinha bacana lá Que com certeza ela será escolhida Na moral, tira essa música mexicana Bota Anitta, Wesley Safadão, qualquer merda Mas essa música aí já enjoou Chatona Vai continuar a música mexicana assim E se achar ruim Eu vou vir com o chapéu mexicano Vou vir com o bigode mexicano E com a charuta também, viu? A gente percebe o quanto o cara rale da duro Quando posta vídeo de madrugada É o tempo que tem sobrando O cara podia estar dormindo Mas está postando vídeo pra galera E ainda tem gente que dá dislike E fica menos pesando o seu trabalho Parabéns, Felipe Obrigada pelo trabalho duro Então, não é questão que rale da duro pra caralho É questão que o computador não suporta Às vezes o vídeo sai de madrugada Porque se o computador fosse bom O render ia ser mais rápido E o vídeo sairia à noite Mas é isso mesmo Às vezes eu deixo de dormir Pra editar um vídeo Tipo, normalmente eu costumo dormir Entre uma e duas horas da manhã Já teve dias que eu fui dormir Cinco horas da manhã Pra acordar cedo Então, é foda mesmo O que me salva bastante É que como eu sou estagiário Meu tempo de trabalho é menor Que um tempo de um trabalho do normal Então, eu tenho um pouco mais de tempo Pra descansar Então, por isso que eu tenho isso Logo, logo Eu já não vou ter mais tanto Essa mordominha Então, alguns vídeos talvez atrasem Eu não sei como vai ser Por isso que eu tô tentando repaginar E reprogramar Pra ver algumas coisas Pra ver como vai ser Até o fim do ano Ano que vem Eu já não vou ter mais faculdade Porque se tudo der certo Acaba esse ano Então, ano que vem Eu vou ter a parte da noite Então, a tendência É que os vídeos saiam Antes da madrugada A madrugada Eu quero estar dormindo Porque muitas coisas Vão mudar ano que vem Inclusive, o canal Vai ter uma postura diferente Que eu já estou começando agora Mas ano que vem A postura do canal Vai ser um pouco diferente Eu diria que vai ser Um pouco mais profissional Mas ao mesmo tempo Eu não quero perder Essa coisa que a gente conquistou Sabe? Esse laço que a gente tem Essa proximidade Eu não quero perder isso Então, eu tô fazendo Alguns testes Algumas análises E em breve Tudo ficará perfeito E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Curtiu, sabe o que fazer Aquele joinha lá Divulga pra galera aí Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau